O partido no poder na Geórgia ganhou a segunda volta das eleições municipais nas autarquias, onde não foi possível apurar um vencedor na primeira volta, que decorreu a 2 de outubro. Os resultados oficiais divulgados este domingo estão a ser rejeitados e classificados de fraudulentos pela oposição. Na capital, Tbilisi, o candidato do Partido Movimento Nacional Unido, Nica Mélia, repudiou os resultados e denunciou várias irregularidades. Enquanto isso, o Partido Sonho georgiano festeja a vitória em 19 dos 20 municípios, onde enfrentou o Movimento Nacional Unido. O primeiro-ministro Irak, Ligari Bashvili, assegurou que o escrutínio decorreu bem, pacificamente e de acordo com os resultados preliminares. A segunda volta das eleições realizou-se em apenas alguns municípios, especialmente nas grandes cidades. A primeira decorreu no dia 2 de outubro, um dia após a prisão do antigo presidente Mikhail Saakashvili, que regressou do exílio. As autoridades justificam a detenção, alegando que o antigo chefe de Estado entrou ilegalmente no país.